Terceira dimensão vem aí Chico Segura e prepare o seu espírito Com vocês, terceira dimensão Arrume essa quexia que eu vou pra lá Tem uma morena, diz que me quer bem Arrume essa quexia que eu vou caçar Pra essa morena eu dou nota cem Arrume essa quexia que eu vou pra lá Tem uma morena, diz que me quer bem Arrume essa quexia que eu vou caçar Pra essa morena eu dou nota cem Quando eu chegar no teu confissionário Vai ver que nos pecados vou ser só com ela Essa morena linda diz que tá na minha E pode, te confesso, também tô na lela Eu já tô namorando até em segunda-feira Já coloquei até durmo lá na casa dela Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Pare, não tô mentindo, eu vou casar com ela Arrume essa que xia que eu vou dar lá E uma morena diz que me quer com ele Arrume essa que xia que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota a 100 Quando ela me falou que quer casar comigo Só pra me ver feliz e disse que eu mereço Que nas primeiras noites não chegue em vizinho Que é pra nós dois não tinha se virado avesso Pare, eu já te garanto no primeiro ano Vai ter nessa que xia mais um batizado Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Hoje só saio daí depois de casar Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Arrume essa que xia, pare que eu tô indo Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Deus é o seu próprio saber Todo dia, toda hora, ter um sorriso de menina E eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, meu bem, me diga Quero ver vocês que estamos juntos com a terceira diversão Vamos lá, quero ver Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio do Sul Talvez esteja em Jaraguá 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 O último dia Sei que é linda essa menina O último dia De nome Adan Sobrenome Mique Lá vem ele Lá vem Adan Sobrenome Mique Lá vem ele Lá vem Adan De nome Adan Sobrenome Mique Todo lugar tem um Mas mesmo que a bom rapaz Quando vem todos gritos Lá vem Adan O cara manda ver Na festa fácil Desce mais uma Seu garzão Vão, ei Pra festa ser legal A rapaziada quer Muita mulher Mulher pra namorar Mas festa sem ser feita Não é festa, não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Me chame o Alain, compadre Chame o Alain, eu quero ver De nome Adan Sobrenome Mique Na tua vida tem, na minha tem também Tem Alain, tem Alain que é vendido a namorador Namorado por não, na ciclana É o rei da festa e tem grana É o saber tudo, é uma mulher, é o professor No churrasco, na beira da praia ou na piscina Festa cheia de menina Quase tudo pra ser bom Mas festa sem ser feita Não é festa, não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Chame o Alain, compadre Chame o Alain, eu quero ouvir De nome Adan Sobrenome Mique Na real, na real, Mique Todo lugar tem um Mais bem do que a bom rapaz Quando vem todos gritam O cara anda, vem Na festa faz beber Desce mais uma observação A festa é sempre legal A rapaziada quer Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem ser feita Não é festa, não Chame o Alain, compadre Chame o Alain Chame o Alain, eu quero ouvir Só vocês com a gente agora De nome Adan 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 Sobrenome Mique De nome Adan De nome Adan De nome Adan Meu bem, eu tenho um defeito Já tenho certeza que você notou De vez em quando eu fico gago Já nasci com isso e ainda não passou O resto não gagueja nada Tá tudo certinho Como o nosso amor Se quiser me ajudar agora Tô pronto na hora Me chama que eu vou Eu sou gaga Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, ré, resto Meu bem, funciona bem Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, ré, resto Meu bem, funciona bem Meu bem, eu não nasci gago Já fui no doutor E o doutor me falou Que tenho que fazer bastante Todo dia aquilo Tua mãe não deixou O resto vai passar O tempo é cinco, seis beijinhos Depois que acordou Se quiser me ajudar agora Tô pronto na hora Me chama que eu vou Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, ré, resto Meu bem, funciona bem Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, ré, resto Meu bem, funciona bem Meu bem, eu não nasci gago Já fui no doutor E o doutor me falou Que tenho que fazer bastante Todo dia aquilo Que tua mãe não deixou O resto vai passar O tempo é cinco, seis beijinhos Depois que acordou Se quiser me ajudar agora Tô pronto na hora Quero ver vocês cantando aí Quero ver, vamos lá Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, resto Meu bem, funciona bem Eu sou gago Meu bem, mas tudo é Ré, resto Meu bem, funciona bem O senhor e a lua assim da bola na minha roça Vem, meu bem, funciona bem É um dia de balaio Eu que eu adiaria na roça Umas ruas assim já nem quebraram Esta cidade linda Esta cidade linda ainda nem quebraram Eu não nasci aqui Mas daqui não saiu Se fui a boa Agora se coça, coça Eu tava mais mais caro que com um bagaio Sou, 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 marinha Sou, sou, sou Que eu tô, 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 tô contente Tô, querendo em cavalo novo Mostrando sempre Sou, 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 marinha Sou, sou, sou Eu tô, caro, reponte Tô, de balaio vazio Desde anteonte Mara, Sachi Se fui a boa Assim da bola na minha roça E meu amigo Vem, meu bem Vem, meu de balaio Eu nunca mais Vem, minha roça Umas ruas assim já nem quebraram O gai Esta cidade linda Ainda bem que é nossa Eu não nasci aqui Mas daqui não saiu Seu, meu amor Agora se coça, coça Eu tava mais caro Que com um bagaio Sou, 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 marinha Sou, sou, meu Tô, 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 contente Tô, querendo em cavalo novo Mostrando os dentes Sou, 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 marinha Sou, sou, que eu tô, caro, reponte Tô, de balaio vazio Desde anteonte Tu é mais difícil que eu queria Sem som Sem huracana E na tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Tua mãe te disse que queria O seu bom Cheio da grana E da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Tua mãe já sabe que eu te dou o colo Te agrado, te consola E não quer me perder E não sou aquilo que ela queria Mas me quer nossa família Com o maior prazer E pra que mais dinheiro Que esse meu salário Morando contigo Tá tudo na mão Não tenho muita grana Minha lá no banco Mas tu sabe que é a zona Do meu coração Tua mãe te disse que queria O seu bom Cheio da grana E da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Tua mãe te disse que queria Que o seu bom Cheio da grana E da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Tua mãe já sabe que tu és bem amada Se vem tarde não diz nada Ela é quase assim Se diz que vai dormir na casa de uma amiga Fala que a desculpa Em dia ainda sorri pra mim Hoje ela me olha e não acha defeito Se sou um bom sujeito Se sou um sujeito bom Na cama, na cozinha No carro, no mato No bonito, no retrato Sou seu gênio bom Tua mãe te disse que queria O gênio bom Cheio da grana E da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Tua mãe te disse que queria O gênio bom Cheio da grana Me dá tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no seu coração Eu tenho muito pouco disso Vim na cor dos olhos Cor dos olhos seus Que os seus desejos São iguais aos meus Vim na cor dos olhos Cor dos olhos seus Dizendo aos meus olhos Quero ver vocês cantando aí Quero ver, vamos lá Vim na cor dos olhos Cor dos olhos seus Que os seus desejos São iguais aos meus E na cor dos olhos Cor dos olhos seus Cor dos olhos seus Dizendo aos meus olhos Que o amor nasceu A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos foi que eu te ouvi E ser seu amor é tão bom A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos foi que eu te ouvi E ser seu amor é tão bom Vem entre os seus olhos toda a verdade De todos os seus olhos foi que eu te ouvi E entre os seus olhos toda a verdade De todos os seus olhos me vas a contar E entre os seus olhos toda a verdade Que o amor nasceu e tu queres amar Se a felicidade é do coração Nós dois namorando não dizendo não Quando os seus olhos estão pedindo amor É só me abraçar que eu vou E daí? Se a felicidade é do coração Nós dois namorando não dizendo não Quando os seus olhos estão pedindo amor É só me abraçar que eu dou Palma pra vocês que cantam tão bem Isso sim Casar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namoro Meu negócio é namorar Casar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namoro Meu negócio é namorar Já me disseram do surubro animado A mulherada pode querer eu atabular Se alguém quiser falar comigo nem procure Tô lá naquele bui Só lá pra me encontrar A mulherada bota os que eu vi Tô lá fora E a rapaziada toda vai lá pra casar Eu me preparo longe E do na melena Tô sabendo vale a pena Meu negócio é namorar Casar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namoro Meu negócio é namorar Já me disseram do surubro animado Já me disseram do surubro animado Casar não é comigo Casar não é comigo Casar não é comigo Não quero me casar Casar não é comigo Não quero me casar Casar não é comigo Não quero me casar Eu quero a zona por, meu negócio é namorado Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Sou louco por teus abraços, sou louco por teus sorrisos Te mato, meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mando teu endereço, te visitar eu vou Te dar um inteiro dia, porque a bar eu já tô Sou louco por teus abraços, sou louco por teus sorrisos E te mato, meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mando teu endereço, te visitar eu vou Se tá me querendo, diga pro que a bar eu já tô Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fene, todo homem tem mulher Eu tô de paróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fene, todo homem tem mulher Eu tô de paróis ligado, faz tempo que te tentei Preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus ferelegios Duvido que tenha macho mais macho que caminhoneiro Viajo de sua noite por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo 26 dias por mês Na minha salsicha não posso, não sou freguês Duvido que tenha macho mais macho que caminhoneiro Viajo de sua noite por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo 26 dias por mês Na minha salsicha não posso, não sou freguês Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Eu sou fiel, eu sou vaqueiro lá do norte Eu tenho o meu braço forte pra lançar o coiraré O meu cabal, eu nunca senti o cansaço Leva de passo a passo, tá no braço da morena Lado comigo essa paixão de tantos dias No meu peito a alegria chegou, veio pra ficar E vai, vem, vem, vai essa alegria E em noite, noite, dia, minha vida é só festa E vai, vem, vem, vai essa alegria E em noite, noite, dia, minha vida é só festa Eu sou vaqueiro lá do norte, se é guiar Vejo meu gado passar, vou laçando o boi na arena E vai, vem, vem, vai essa alegria E em noite, noite, dia, minha vida é só festa E vai, e vem, e vem, e vai, é só alegria Dia, noite, noite, dia, minha vida é só festa Eu sou fiel, eu sou vaqueiro lá do norte Tenho o meu braço forte pra lançar um boi na areia O meu cavalo que nunca sente o gastar E vai de passo a passo para o braço da morena Vai com o meu amigo essa paixão de tantos dias O meu peito a alegria chegou bem pra ficar E vai, e vem, e vem, e vai, é só alegria Dia, noite, noite, dia, minha vida é só festa E vai, e vem, e vem, e vai, é só rir Dia, noite, noite, dia, minha vida é só festa Eu sou vaqueiro lá do norte É guiar, seja o meu braço passar Vou lançar o boi na areia E vai, e vem, e vem, e vai, é só alegria Dia, noite, noite, dia, minha vida é só festa E vai, e vem, e vem, e vai, é só alegria Dia, noite, noite, dia, minha vida é só festa Nós vamos tocar pra vocês uma música inédita Chama-se Anjo Paranaense Toda mulher do Paraná é um anjo paranaense Eu gostaria que subisse no palco Primeiro lugar, vamos começar pelo pessoal que mais tempo toca esse estilo A dupla de sopro dos atuais Armindo E o Maninho Vem aí Sopro do San Marino Mais um Machado Cadê os aplausos, hein, Guizara? Um aplauso Sopro do Danube Azul Mais dois Machado aí Cadê o aplauso, hein, Guizara? Um aplauso O sopro do Grupo Momento Vem cá os dois Sangue Latino Marciano Marciano e o Bonitinho Música Quem já me conhece tem saudade Falou a verdade pra quem quer escutar Ando por esse Brasil inteiro, até no estrangeiro já te vi por lá Nessa terra não tem mulher feia, mas não perda a orelha, eu vou te contar Mulher bonita mesmo, deixa a gente suspirar Um beijo com carinho pra mulher do Parnam Os Iguaçu, Cascavel, Toledo, Maringa, Quarapuaba e as Patubranquenses Dois vizinhos, Deutrão, Ponta Grossa, General Carneiro, Capanema e as Torgenses Paranaguá, Cia, Norte, Guaíra, Ubarama, Londrina e as Campo Morenses Santa Helena, Rondão e Curitiba A mulher no Paraná é o anjo Paraná Quem já me conhece tem saudade Falou a verdade pra quem quer escutar Ando por esse Brasil inteiro, até no estrangeiro já te vi por lá Nessa terra não tem mulher feia, mas não perda a orelha, eu vou te contar Mulher bonita mesmo, deixa a gente suspirar Um beijo com carinho pra mulher do Paraná Os Iguaçu, Cascavel, Toledo, Maringa, Guarapuaba e as Patubranquenses Dois vizinhos, Deutrão, Ponta Grossa, General Carneiro, Caparema e as Torgenses Paranaguá, Cia, Norte, Guaíra, Ubarama, Londrina e as Campo Morenses Santa Helena, Rondão e Curitiba A mulher do Paraná é o anjo Paranáense Foz, Rio, Assu, Cascavel, Toledo, Maringa, Guarapuaba e as Patubranquenses Dois vizinhos, Deutrão, Ponta Grossa, General Carneiro, Caparema e as Torgenses Paranaguá, Cia, Norte, Guaíra, Ubarama, Londrina e as Campo Morenses Santa Helena, Rondão e Curitiba A mulher do Paraná é o anjo Paranáense Uma salva de palmas, pessoal que participou com a gente aí A mulher do Paraná é o anjo Paraná, Cia, Norte, Guaíra, 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 Cia, Norte, 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 Norte Quando os meus olhos olharam os olhos seus Na primeira vez disseram eu te amo Quando meus lábios tocaram os lábios seus Na primeira vez disseram eu te amo Como é bom amar você dessa maneira Do que teve a vez primeira e a gente nunca mais parou Como é bom amar o seu corpo moreno E beber do veneno que tantas vezes me matou Que são de anjos, porque você é É meu anjo bom, anjo feito mulher Que são de anjos, porque você é É meu anjo bom, anjo feito mulher Como é bom amar você dessa maneira Do que teve a vez primeira e a gente nunca mais parou Como é bom amar o seu corpo moreno E beber do veneno que tantas vezes me matou Me chamam de anjo Que são de anjo Te chamo de anjo, o que você é É meu anjo bom, anjo feito e é Quando ele vem chegando, todo mundo grita Quando ele vem chegando, todo mundo grita São foneiro bom, que nem esse, toca todas Quando ele vem chegando, todo mundo grita São foneiro bom, que nem esse, toca todas No rodeio, no rodeio, no bailão Todos os dias de querer tem timbre legal É no balanço do fone que a gente dança Vindo criança já no primeiro zum zum São foneiro bom, agora arrasta pé, não tem homem nem mulher Todo mundo cai na dança De madrugada fala pro povo na sala Quero ver batendo o pé, batendo palmas a vocês E desse jeito vai até o sol raiar Ponteiro vem chegando, todo mundo grita Ponteiro bem chegando, todo mundo grita São foneiro bom, que nem esse, toca todas Ponteiro vem chegando, todo mundo grita São foneiro bom, que nem isso, toca todas Que me estoca todas No rodeio, no rodeio, no bailão Todos dizem que ele tem timbre e galão É no balanço do pole que a gente dança Vira criança já no primeiro zum zum São doido, quando a dona arrasta a pé Não tem homem nem mulher Todo mundo cai na dança De madrugada, pede pro povo na sala Quero ler batendo o pé, batendo o palco Olha só vocês! E desse jeito vai até o sol raiar Ponteiro vem chegando, todo mundo grita 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 Dançar é bom, que bom dançar é o sol Bota os teus dedos no teclado e puxa o pole Vai ter uma hora e não presta pra fazer o show Chora corinhona que alguém já me falou Dançar é bom, que bom dançar é o sol Bota os teus dedos no teclado e puxa o pole Vai ter uma hora e não presta pra fazer o show Eu vim pro arrasta-pé, arranja a mulher Tô a fim de casar Ou saio do salão enrabixado Meio casado, reiteiro, quero dançar Eu vim pro arrasta-pé, arranja a mulher Tô a fim de casar Ou saio do salão enrabixado Meio casado, reiteiro, mão da delate Chora corinhona que alguém já me falou Dançar é bom, que bom dançar é o sol Bota os teus dedos no teclado e puxa o pole Vai ter uma hora e não presta pra fazer o show Chora corinhona que alguém já me falou Dançar é bom, que bom dançar é o sol Bota os teus dedos no teclado e puxa o pole Vai ter uma hora e não presta pra fazer o show Caramba, que baile bom Olha a mulherada que deu aí Dá pra escolher e fica sem namorada Vai chorar pra não se decidir Caramba, que baile bom Olha a mulherada que deu aí Dá pra escolher e fica sem namorada Vai chorar pra não se decidir Caramba, que baile bom Olha a mulherada que deu aí A palminha aí Qual é essa? Maria foi casada com o homem na roça Morava numa palhaça, era a prenda do lugar Lá era isso tudo, veio morar na cidade Sua maior felicidade é fazer o tchá-tchá-tchá Quer ver? Maria, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá Sua maior felicidade é fazer o tchá-tchá-tchá Teve um namorado de bastante idade Não teve felicidade em matéria de enhanhar Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava Vão fazer o tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Quando Maria anunciava Vão fazer o tchá-tchá-tchá Quando vem pro vale Vem de mini saia Bota a tomara que caia Vem pronta, vem pra avafar A rapaziada vem cheando e perguntando Se não viu aí vagando A Maria, tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Você não viu aí vagando A Maria, tchá-tchá-tchá Cadê a palma? Maria, tchá-tchá Maria foi um dia horizontina Bem tímida argentina Tinha futebol pular O juiz teve que atrasar a partida A medila torcida Maria fez tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá Maria, tchá-tchá 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 A perila torcida A Maria fez tchá-tchá Não existe mulher feia nessa terra Todas são santas ou feras, depende do respeito Se eu não fosse em casa, já não vou dar De Maria Consolata, Maria Tchá 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 Quero ver! Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Sou italiano, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola, nada pra me incomodar Tá curioso, tá ansioso, eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Tch O que é isso?